Música Oferecimento, planificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. De longe dá pra ver as pás eólicas que mudaram o cenário de quem passa na região de Santa Luzia, no sertão da Paraíba. Elas não estão aí por acaso. O trabalho das torres é gerar energia limpa usando a força dos ventos. A exploração das fontes de energias renováveis é um mercado promissor e que ganha cada vez mais importância em todo o Brasil. O empreendimento é um complexo de três parques eólicos responsáveis por gerar energia elétrica equivalente a 94,5 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade com 300 mil habitantes, ou seja, mais que o dobro da população de patos. 45 torres estão instaladas em uma área rural de 5 mil hectares. O tamanho das estruturas dos aerogeradores impressiona. As pás têm 56 metros de comprimento e ficam a 80 metros de altura. O complexo de Santa Luzia, dividido nos três parques com os nomes Canoas e Lagoa 1 e 2, depois de três anos de construção, começou a funcionar em outubro do ano passado. E há seis meses se tornou mais um produtor de energia eólica. O investimento foi de 600 milhões de reais. Ele funciona da seguinte maneira. O parque começa a gerar com o vento, tem que ser um vento constante. Esse vento é transformado em energia elétrica, no próprio aerogerador, que vocês estão vendo ao fundo. Essa geração de energia elétrica tem 690 volts, daí ele é transmitido para a nossa subestação de energia, que capta toda essa energia, e logo em seguida é transmitida através da rede de transmissão de energia para toda a população aqui da região. Hoje a Paraíba tem 15 parques eólicos em operação e a capacidade do Estado está em plena expansão. O projeto é ambicioso. Em dezembro do ano passado, a Neo Energia, gigante no setor elétrico brasileiro, e a empresa que administra o Complexo de Parques Eólicos de Santa Luzia, venceu o leilão para construir mais nove parques como este aqui na região, com um investimento previsto de mais de 2 bilhões de reais. As estruturas gigantes de mais de 100 metros de altura, além de produzir energia limpa e renovável, trazem também emprego e renda para os moradores da região. São três parques hoje. Nós estamos ainda com previsão de mais nove parques. Nós ganhamos agora em dezembro no leilão a menos seis, ou seja, nós temos seis anos para executar esse empreendimento. E a tendência é comportarmos uma grande quantidade de aerogeradores aqui na região de Santa Luzia e cidades circunvizinhas. Vai promover emprego para essa população aqui tão necessitada, que é a nossa região do Ceridó. Como você sabe, a dificuldade de chuva é muito grande. O senhor José Medeiros, conhecido como Nego de B, é só felicidade. O agricultor é um dos centenas de moradores da região, beneficiados com a instalação dos parques na região. Hoje ele tem uma renda a mais no orçamento e torce pela chegada das novas torres. Essa rendazinha que a gente recebe, esses 500 e pouco reais, quer dizer, ajuda muito na nossa convivência, que a gente já não tinha, né? Aqui é muito difícil da gente se viver aqui no nosso semiário, e principalmente na nossa região. Então, vendo uma rendazinha dessa, é mais uma renda extra que a gente tem aqui para a nossa convivência. Tem outra parte que eu estou esperando, se Deus quiser, primeiramente, ser arrendado também para melhorar mais as coisas, viu? Gil Marci é outro exemplo. Ele é de Santa Luzia e trabalha como técnico de operação na empresa, que contrata mão de obra local para executar as atividades que vão garantir geração e manutenção nas torres. É uma oportunidade única, né, que foi passada aí para a gente. Começou de Santa Luzia, foi um, vamos dizer assim, um convite bem extremo. A gente, eu não tinha nem semente, mas quando começou a ser explorada a questão do parque eólico aqui em Santa Luzia, aí eu comecei a ver isso aí como um ponto de evolução, né? Tanto para a parte profissional, como para a parte até da própria geração, do pessoal daqui de Santa Luzia. O gerente do parque, Jussi Edantas, também é da região. Formado em engenharia elétrica, ele nunca pensou que um dia fosse exercer a profissão tão perto de casa. Eu sou de São José de Ceridó, pertinho aqui de Santa Luzia, ao lado de Caicó, né? Bem, eu me formei em engenharia elétrica, eu nunca esperava de voltar para a minha região como engenheiro, né? Eu estudei, eu me formei lá na Federal de Natal e, assim, era de lá para cima. Por quê? Porque é uma região carente, escassa de mão de obra e que essa mão de obra especializada não é tão necessária. Então, assim, é uma satisfação enorme saber que eu estou trabalhando na profissão que eu escolhi atuar e ir próximo da minha residência, dos meus familiares. Isso é uma satisfação da minha região. Isso é uma satisfação de ter isso, ter abraçado isso. Esse parque aqui eu trato como se fosse meu. É isso que me move todo dia. No centro de operação, os técnicos monitoram a velocidade dos ventos, a estabilidade e o funcionamento das torres. Pelo menos, uma torre por dia recebe manutenção, como explica Jussier. Nós temos vários tipos de manutenção. Manutenção preventiva, manutenção corretiva. Esse trabalho diário que nós temos aqui é focado na manutenção preventiva. Ou seja, a gente prevenir que um aerogerador desse venha a ter algum problema de funcionamento. Então, a gente sempre está acompanhando o funcionamento dele, lubrificando, mantendo ele em perfeita condição de funcionamento e geração. O cuidado não é só com as torres, mas com a natureza e o meio ambiente onde elas estão instaladas. A Neonergia se preocupa na implantação dos seus parques, fazer um trabalho de revitalização da área afetada. Nós temos aí trabalhos de revitalização de áreas com erosão. Tudo isso pensando em afetar o menos possível aquela área que a gente está instalando o parque. Além da preservação ambiental e da fonte de renda extra para as famílias que arrendam suas terras, o complexo trouxe melhorias para a infraestrutura do local. Tivemos aqui melhoria da infraestrutura da população local do parque. Nós temos aí vários acessos reformados e ampliados, valorizando a terra dos proprietários. A ampliação do complexo eólico está prevista para começar no final de 2019 e vai beneficiar, além de Santa Luzia, os municípios de São Mamede e Areia de Baraunas. A aposta no desenvolvimento sustentável é uma realidade e ainda existe uma capacidade muito grande a ser explorada dessa energia segura e competitiva. Hoje a tendência brasileira e no Nordeste também é geração de energia limpa. A Neonergia, a empresa que nós trabalhamos, o foco dela é isso, é geração de energia através de parques eólicos. A gente tem uma grande possibilidade aqui de ampliação no Nordeste de parques solares também. Então é uma energia que veio para ficar. Hoje o mercado brasileiro está pouco explorado ainda nessa área de energia eólica. Nós temos aí uma capacidade gigantesca de geração e nós aproveitamos muito pouco se pensar na possibilidade que a gente tem de explorar. Oferecimento Panificadora São Vicente. 50 anos de tradição alimentando sua família. 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 50 anos de tradição alimentando sua família.